A queima de fogo de artifício é tradicional nas festas de final de ano. O problema é que o barulho causado pela queima dos artefatos pode trazer prejuízos à saúde. Por isso, é importante proteger a audição para não entrar 2021 com dificuldades auditivas. A médica otorhinolaringologista, doutora Eveline Tasca, explica os perigos que podem ser causados. Então, a cada ano que se passa, no final do ano, está sendo mais frequente uma discussão sobre soltar ou não fogos de artifício. A gente sabe que o momento da soltura desses fogos de artifício pode ser bastante prejudicial emocionalmente para várias pessoas que têm hipersensibilidade a sons. Um som de alta intensidade, ou seja, um barulho muito alto e muito repentino dos fogos de artifício, pode causar danos auditivos, muitas vezes irreversíveis. Então, é muito importante tomar cuidado com a distância que você vai estar da soltura desses fogos de artifício. Esses sons de alta intensidade e repentinos podem causar ruptura da membrana do tímpano e até ruptura das membranas mais externas do órgão da audição, causando surdez de vários graus. Quanto mais interno for esse dano, maior é a chance da perda auditiva ser profunda, ou seja, surdez total, e ser irreversível. Dessa forma, é importante a gente saber que soltar fogos de artifício muito perto das pessoas é uma brincadeira de muito mau gosto. Cuide da sua audição nessa virada e um excelente 2022 a todos.